Preste atenção em mim Pode apertar sua mão Olhando pro céu Não vou tá rezando Vem pro seu Deus, nem pro eu Mas se você precisar de mim Não espere mais se eu me despedir É que eu já quis subir na neblina E daqui de cima não posso mais te ver Isso pelo menos é bem melhor pra você 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 Preste atenção em mim Quando apertar sua mão Olhando pro céu Eu não vou tá rezando Não, não, não Nem pro seu Deus, nem pro meu Mas se você precisar de mim Não espere mais se eu me despedir É que eu já sumi na neblina E daqui de cima não, não, não Não posso mais te ver Isso pelo menos é bem melhor pra você 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 Amém. Amém. Amém.